Uma carreta tombou na Fernão Dias, próximo ao trevo de campanha no sul de Minas. Segundo informações da concessionária que administra o trecho, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo acabou tombando no canteiro central da rodovia. Ainda segundo a concessionária, o motorista não teve ferimentos. O trânsito ficou lento sentido Belo Horizonte e seguiu em meia pista. A carreta já foi retirada do local. Quantidade de gente que tomba caminhão, toma carreta aí na Fernão Dias, né? Mas também acontece o seguinte, tem um canteiro central, algumas partes da rodovia tem uma mureta. Outros não, outros só tem a grama e um buraco. Acabou que perdeu o controle, ele vai andando de bandinha, cai nesse buraco aí e toma do outro lado, infelizmente.